Olá, TudoX. Hoje eu vou resolver um problema de integração tripla, onde eu troco a integração tripla por uma integral dupla de uma integral iterada, para facilitar o problema. É o problema número 21 do volume 2 da 9ª edição do curso de cálculo, livro Cálculo, do James Stuart. Bora para a tela. O problema consiste em calcular a integral tripla sobre a região E, que é limitada um paraboloide e um plano. Para você ter uma ideia aqui dos limites, vou te mostrar aqui o paraboloide. Este é o paraboloide e este é o plano. Então, o nosso X está variando dentro desse paraboloide. Ele está limitado, então, dentro desse paraboloide. Ele começa no paraboloide e termina aqui no plano. Daí, nós temos aqui os limites de integração em X, começando no paraboloide e terminando no plano. Agora, a gente vai trocar a nossa expressão. Temos, então, uma integral tripla sobre a região E de X de V, que será igual à integral sobre uma região R da nossa integral iterada, que vai daquele paraboloide, 4Y² mais Z², até o plano 4, X de X e aqui fora de A. Ou seja, aqui fora é a área e aqui dentro temos aqui uma integral iterada. Essa parte interna, vamos colocar aqui, 4Y² mais Z² até 4, X de X é uma integral bem simples de resolver. Você sabe que é isso aqui e basta agora substituir os nossos intervalos. Muito cuidado com a substituição para que você não erre alguma conta elementar. Então, eu tenho aqui, vou colocar o meio em evidência, 4² é 16, menos o limite inferior, eu tenho 4 de novo, vai ficar 16, e a expressão que está entre parênteses, também elevada ao quadrado. Agora, a gente vai integrar essa parte. Só que, como você pode ver, temos uma expressão aqui que nos leva a acreditar que, usando coordenadas polares, você terá uma facilitação aí na resolução do problema. Se eu aplicar coordenadas polares, o que acontece? Eu vou colocar aqui o Y como seno R cosθ e o ZR senθ. Como nós temos que trocar também os limites, o R vai variar de 0 até 1, o valor máximo que o R vai assumir, o valor mínimo mais 0, e também o nosso θ. Como eu estou dentro de curvas, eu preciso dessa variação de 0 até 2π. Então, esses serão os nossos limites. Eu vou trocar aquela integral que nós temos aqui, integral dupla sobre R, daquela expressão. Vou repetir aqui a expressão. Esse 16 aí, você já deve ter percebido que eu vou colocar em evidência. Y² mais Z². Não esquece de elevar o quadrado aqui. da, vou chamar isso aqui de I por enquanto. Vamos colocar aqui I será igual a... Colocando esse 16 aqui em evidência, eu vou dividir por esse 2 e fica aqui fora 8. Então, vou ter 8, integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, e aqui fica 1 menos... Quando eu substituo aqui por quadranais polares, isso é R². Como ele está elevado ao quadrado, eu tenho R⁴. E você lembra que o dA é substituído por R dr dθ. Um erro comum é esquecer de fazer essa multiplicação, principalmente em uma prova. Você vai fazer na pressa, aí de repente começa a integrar aqui, esquece de multiplicar esse R. Então, faça devagar. Faça todos os passos. A gente vai integrar de novo aqui, de 0 a 1. R menos R⁵ dR dθ. Sobre mais espaço. Integrando em relação a R, temos aqui R² sobre 2 menos R⁶ sobre 6. e isso varia de 0 a 1 dθ. Substituindo os valores, os extremos, eu tenho... No 0 vai dar 0, no 1 dá 1. Portanto, aqui dá 1⁄5. Como eu falei, não pule os passos para que você não erre contas básicas. Aqui, você vai ter como resultado, é a mesma coisa de 3⁶, menos 1, 2⁶, portanto 1³. Então, você tem 8 integral de 0 a 2π, 1 terço dθ. Agora, 8 terços de θ variando de 0 a 2π. Portanto, 8 terços de 2π menos 0. Resultado final, 16 terços de π. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.